Bem galerinha, Roosevelt Potter de novo na área! É isso aí galerinha, jogando aí com o nosso querido Ragnar da série Vikings. É o Ragnar que nós estamos jogando. Mudamos a vestimenta dele, vou ficar com essa vestimenta até o final do jogo. Tá faltando aí mudar as perneiras e as uvas. O escudo eu acho que vai ser esse mesmo, não sei. O machado, tô utilizando aí o machado das profundezas. Depois eu vou pegar o machado, o matador de dragões, o pequeno. E é isso galera, vamos lá. Não esqueça dos likes, por gentileza deixa like. Quem não é inscrito no canal se inscreva! E vamos pro primeiro boss, vamos ver como é que vai ser. Vamos que vamos! Ragnar! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, galera, e foi de boa. E é isso aí, galera. No próximo Boys eu retorno aí com o Ragnar. Beleza? Vamos lá.